O que é um jogo de lego? Como sabemos no passado, maior parte dos jogos da lego eram baseados mais nas trilogias do que outra coisa, no entanto este é um que tenta inovar em algumas áreas, mas além disso não deixa de ser o lego que toda a gente gosta e aquilo que tenta inovar não é assim nada do outro mundo. Portanto, temos níveis onde tem espécies por todo um lado, tens que construir coisas com espécies que apanhas, tem espécies especiais para chegar a uma barra no topo do ecrã, interage com personagens e as personagens estão todas aprovalhadas, e o objetivo é chegar já ao fim do nível com o máximo de peças de lego possíveis e upi upi. Exatamente, pronto, e esta foi a análise, e a verdade é que eles aqui tentam inovar em determinadas zonas, mas não é nada de especial, como por exemplo uma delas é a capacidade de poderes criar blocos de lego diferentes em áreas diferentes. Vamos imaginar, tens uma série de peças de lego, se carregares para a direita faz uma coisa, se carregares para a esquerda faz outra, ou seja, isto não vai tanto ao encontro daquilo que eles prometeram. Porquê? Porque aquilo que eles tinham prometido é que tu ias conseguir utilizar estas peças para criar estruturas diferentes em áreas diferentes, mas a verdade é que não, é que tu escolhes para a direita, destróis, escolhes para a esquerda, constróis, destróis outra vez e depois voltas a criar para onde quiseste, e não é mais do que uma variação de, queres ir para a esquerda ou para a direita? Ah, para a direita é onde tu vais continuar a história, para a esquerda tens aqui um power-up-sit ou uma colecionável, portanto, e não é mais que isso. Portanto, temos aqui uma pequena mentira. Exatamente. E depois, onde tens uma diferença de jogabilidade mais notória, são tanto nos combates aéreos, que são bastante engraçados e estão bem feitos, algumas zonas são mais on-rails, outras são mais abertas, mas é bastante giro, e depois tens também as cover-base mechanics, em que o jogo se transforma num Gears of War, andas escondido atrás de certas caixas ou plataformas, ou peças de Lego, escondes-te lá atrás e depois podes usar os bastards para disparar estando debaixo de cobertura. Disparar as mesmas ou Legos? É, quer mais lasers. Embora não seja fantástico, funciona, é bastante simplificado, porque os mais novos conseguirem disparar à vontade, mas são ideias giras que vêm trazer alguma novidade, embora não sejam nada de extraordinário. Ok, e o jogo tem mais alguma coisa para além dos níveis de história, por assim dizer? Sim, tens sempre aquela coisa de poder voltar atrás para utilizar as personagens que vais bloqueando, para encontrar as novos extras, power-ups e por aí afora. E já que falas em personagens, como é que estamos em termos de cast e tudo mais? Ora, tens, como sempre, o Lego enfia todas as personagens e mais algumas, desde a personagem principal que costuma estar sempre para a frente, até aquele tipo que está lá atrás a cuidar dos Tie Fighters que ninguém quer saber. E aqui é giro porque eles contrataram todos os atores dos filmes para dar as vozes e isto corre normalmente de uma forma bastante estranha, porque se é bom termos as vozes originais, a verdade é que na maior parte das vezes os atores parecem um bocado com a voz enlatada ou algo assim do género. Por exemplo, eu posso dar o caso do Harrison Ford que parece que ele foi gravado enquanto estava a comer uma sange. E ele foi dizendo, olha, vamos gravar agora e ele, ah, ok, já se me diz assim meio duzia de coisas, muita pressa, muito de corrida e eu achei isso tudo um bocado estranho. Mas de resto, a banda sonora é Star Wars. E no geral, este jogo é para quem? Ora bem, este jogo é para as pessoas mais novas, essencialmente, que gostam de Star Wars, para os pais que querem acompanhar os filhos, Embora os primeiros momentos do jogo Até sejam um bocadinho mais chatos Para quem está a agarrar no segundo comando Especialmente se tens de jogar com um droide Dá para dois jogadores em simultâneo Exatamente E depois tens outras coisas Que fazem com que o jogo seja um pouco para os fãs De Star Wars Como eu disse, não é o melhor jogo de Star Wars Não é aquele que me divertiu mais Mas tendo em conta tudo aquilo que foi feito Nos jogos anteriores Com algumas mecânicas novas Este consegue ser um jogo que eu recomendo exatamente Para estas pessoas Fãs mais novos, fãs de Star Wars E pessoas que querem jogar em co-op num jogo Que é bastante mais acessível E pronto pessoal, esta foi a nossa análise ao LEGO Star Wars Da Force Awakens Esperamos que tenham gostado Façam um like neste vídeo se gostaram E acompanhem-nos em próximo nível.pt Onde podem encontrar mais notícias e análises Videojogos, anime, TCG, etc Por isso pessoal, vemo-nos no próximo nível